Bom dia, galerinha! Estamos começando mais um Beleza em Foco com a Giamille. Hoje estamos aqui com o Vando Baranec, dono de muitas franquias de MIS, e hoje ele vai contar um pouquinho pra gente sobre tudo isso, não é mesmo? Sim, muito prazer estar no teu programa, Aisha. Vamos lá, vou contar todas as franquias que eu tenho durante uns 27 anos de carreira. Bom, primeiramente eu queria... Estou aqui hoje, estou de roupa rosa, para comemorar, que agora a gente está no Outubro Rosa, casinhas rosas ainda, feitas pela Monique, lá no Estúdio Pés. Mas, então, vamos à entrevista. Primeiramente, contem quais são as franquias. Então, eu tenho franquias desde infantis, até MRS, Plus Size. Eu sou dono da franquia do MIS e Mister Brasil Universo Infantil, que é do Baby ao Juvenil, de 2 a 17 anos, onde, inclusive, agora, no final de semana, teve o Mister Universo no Peru, em Arequipa, onde seis brasileiros foram representar o país, e entre todos os candidatos, mais de 26 candidatos, nós trouxemos a primeira colocação de cada categoria. E, ainda mais, os três brasileiros trouxeram os melhores trajes típicos para o nosso país. E, na categoria Plus Size, comecei esse ano também, com a Beleza Internacional, que é o Plus Size também, e a franquia das Mulheres Bonitas do Paraná, de 18 a 26 anos, que é o MIS Beleza Internacional, um concurso franqueado ao Gaeta, que seria também junto ao Mister Universo, MIS Universo. E o masculino, que é o Mister Paraná Universo, o único concurso oficial masculino do Paraná, que também é a franquia minha agora. É bastante coisa, né, galera? Mas, explica para a gente como é o preparo, como você prepara os seus MISs, as Mises, onde eles ficam, como é o preparamento para os concursos e essas coisas. Então, como eu faço a maioria a nível estadual ou nacional, eles já vêm com o preparo próprio dos seus coordenadores. Quando é Brasil, no caso, o Miss Brasil Infantil do Baby Elgevenil, vem Rio, São Paulo, Minas e vários estados, onde cada um tem seu coordenador, que vem junto. A única coisa que a gente pega deles aqui são dois, três dias na cidade, onde está feita a etapa Brasil, onde a gente aproveita para fazer os ensaios gerais com todos, porque é impossível fazer ensaio antes do dia do concurso, por motivo de vir em vários estados. E do Paraná, no caso, também é o mesmo esquema. Cada município tem seu coordenador. Então, eles já trazem diretamente cada candidato, candidato preparado já para a etapa estadual. Então, vou explicar um pouquinho aqui para vocês, gente, que estão no Mundo Novo. Ele prepara as pessoas para o estadual. O municipal são os coordenadores do municipal que preparam. Então, eles já vêm com o preparo do municipal. Assim como eu vou participar, ano que vem, do Paraná, que é o Miseco Paraná. Eu já tenho o preparo do Miseco Colombo. Então, ano que vem, eu só vou participar. Mas, conta também um pouquinho para a gente, um pouco sobre o mundo de Miss Plus Size, que você disse que entrou esse ano também, que é bastante difícil de encontrar candidatos plus size. É bem mais difícil o acesso agora. Agora que está aparecendo mais. Conta um pouquinho para a gente como foi a começar nessa de Miss Plus Size. Isso foi uma coisa que já existe um concurso de Miss Brasil Plus Size há anos já, no organizador de São Paulo. Só que era único. Então, muitas, por ser acesso difícil à etapa nacional, não poderiam ir até lá. E também valores absurdos que são cobrados também. Então, muitas tinham o sonho de ser uma Miss, e hoje o Plus Size está no auge. Então, a gente resolveu fazer um concurso acessível a todas e a próxima de todas. Porque sendo no Paraná, então, por ser Curitiba, uma cidade modelo, todas querem vir conhecer. Então, ficou mais fácil o acesso. E como o mundo Plus Size está no auge agora, então, acabou aquela vergonha de ser gordinha e pular para a passarela. Então, mudando um pouquinho de assunto, como que começou tudo isso? Como que você falou, vou coordenar os concursos de Miss e essas coisas? No Miss geral ou no Plus Size? No geral. No geral. Bom, eu fui modelo em manequim de 17 anos até os 21 anos. AEL, o 775, o Leves, na época. E quando acabou que naquela época você ficava famoso internacionalmente, eu morria ali. E para não desistir de tudo, eu comecei, já que meu sonho era ser modelo, levar o sonho adiante para os outros que queriam ser modelo. Então, a partir de um ano após que eu terminei como modelo, eu comecei como promotor de eventos. Tanto que hoje eu estou com mais de 27 anos de carreira no mercado, já lançando muitos, muitos. Cintia Sênec, que fez a última novela das nove, foi Minha Miss Beleza Brasil. Felipe Gomes, com produtos do Resgate. O Ceguinho foi o Mister também. Mel Maia, com três anos, foi Minha Miss Infantil também, global. Então, tem vários que passaram por mim e hoje estão no auge. Como tantos que começaram comigo e acabaram morrendo no local por, digamos, por falta de apoio ou mesmo de vontade. Porque um título, você tendo um título, um título é um título, mas se você não souber usar a faixa sua e deixar lá no Guarar Roupa as traças comer, você nunca será uma famosa. Então, tem que, a partir da hora que você tem um título, uma coroa, aproveitar esse momento e levantar a voa. Isso, manter o título. Também. É bom sempre manter um título, não fazer uma coleção de faixas e nem respeitar nenhuma. Exatamente, exatamente. Bom, você também participa de muitas mesas de jurados de Miss, né? Então, conta um pouquinho para a gente aqui, que as pessoas que querem ser Miss vão participar, como que funciona a mesa dos jurados. Então, aí eu acho que os jurados, muitos querem ser, mas, ao mesmo tempo, não querem ser, porque é uma coisa muito difícil, né? Porque estar perante meninas lindas, maravilhosas, tem que escolher uma ou duas. Então, é terrível. Só que, para você escolher uma Miss, hoje não é só beleza que conta, né? Tem tudo, tem beleza. O prático de tudo é simpatia. Em primeiro lugar, é simpatia, né? A beleza depois, depois desenvoltura, técnica de passarela, e mais, saber falar, né? Porque hoje, oratória é tudo, né? Então, tanto que todos os concursos têm o top 5, que tem oratória. Porque não adianta ser linda, maravilhosa, mas, na hora de falar alguma coisa, você estragar a tua beleza toda, né? Só falar bobrinha. Então, para os jurados, para ser um jurado mesmo, tem que estar atento a tudo isso, né? Não só na beleza, mas tem que estar todos os itens juntos para valer a pena o seu voto. É, o que eu geralmente falo é que, para ser Miss, tem que ser um conjunto, não é só bonita e achar que vai dar tudo certo. É um conjunto. E, como eu falei nos programas antigos, pode ser você de bonita, mas você pode ter outra pessoa que tem mais carisma, está mais simpático, saber falar melhor. Então, tem que se implica a cabeça que, se não for de sua vez, tem que levantar e tentar de novo. Porque o mundo de Miss é uma coisa bem concorrida. Como tem a gente bonita, tem muitas outras garotas bonitas. Sim, tanto que agora, também, voltando a ser ponto de um conjunto de Miss, esse concurso que teve no Internacional, no Peru e na Equipe, no final de semana, nós tivemos a Milena, uma candidata infantil, que só tem um bracinho e metade de um bracinho, que foi o maior sucesso, batendo mais de 17 finalistas no Internacional e trazendo o título para o Brasil. Então, isso mostra também que você é livre para participar de tudo, que não existe uma porta fechada ao seu problema que você tenha. Então, todos têm direito a viver, todos têm direito e podem ser uma Miss. E, mudando um pouquinho aqui, falar sobre o Mister, que é uma coisa que agora também os garotos estão procurando mais, que antigamente não se via muito Mister. Como está sendo mais agora a procura dos Mister? Como funciona? Se é a mesma coisa da Miss ou não? Olha, Mister, o trabalho de 2000. Então, na época, em 2000, eu fazia Garota Verão para a RPC, junto com a Garota Verão. Então, com a época, era Brasil Telecom, que hoje é outra operadora. Aí sempre existiu bastante concurso masculino, só que, com o tempo, eles foram queimando a imagem, por coordenadores, queimando a imagem masculina. Então, muitos rapazes caíram fora. E agora estão voltando, tanto que o Mister Paraná, Universo, que eu fiz esse ano, peguei em uma semana a franquia Universo e consegui botar 15 homens lindos na passarela. Então, eu acho que, com isso, os homens estão voltando agora. Mas o medo, sei lá, é o medo e preconceito também. Eu acho que, por você ser homem, não pode ir para uma passarela, senão alguém vai criticar por ser gay, coisa e tal. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gay que não é modelo e é gay. É, exatamente. E poderia contar para a gente a diferença, se tem alguma diferença entre o Mister e o Mister, ou tem que ter os mesmos requisitos, tem que ter todo aquele conjunto mesmo do Miss? Olha, deveria de ter, mas não tem, não. Porque uma Miss, no caso, Beleza Internacional, Paraná, que eu peguei, tem todo aquele requisito, igual a Miss Universo. Ter 18 anos acima, o meu, no caso, 18 a 26, não pode ser casada, nunca pode estar grávida, nunca ter filho, nunca ter posada nua, ou expondo o corpo. Já os Mister, já não existe isso. Os MIS têm toda aquela liberação. Então, se saiu nu, se fez, se é casado, se teve filho, então não existe essa regra para eles. Então, eu acho que isso deveria se tornar uma regra única, tanto o Miss como o Mister. Sim. Mas, por enquanto, as Mises que penam mais nesse sentido. Então, tem muita gente que me pergunta essas regras para ser Miss. Eu nunca sei explicar muito bem o porquê não pode ser casada, mas você poderia explicar um pouquinho para a gente? Olha, um dos motivos de ser casada é que sempre, tendo um marido, um companheiro, vai depender para você sair fora do país. Então, se você tem, se você ganha o Brasil, no Japão, é o internacional, no caso, beleza internacional, tem um filho, tem um esposo, que já vai prender. Você tem que ficar 10 dias fora em confinamento sem ter contato com ninguém. E por isso já é uma das regras, não tem nada a mais fora isso. É um peso maior a isso. e outra coisa é o fotografar nu. Eu acho que tem modelos que fazem isso e tem Miss. Então, a diferença é grande, um modelo nu do que uma Miss. Então, isso também eu acho que é uma regra certa, que eles fizeram mesmo, não pode mesmo, porque queima a imagem de uma mulher. A Miss representa as mulheres brasileiras, as mulheres de todos os países. Então, para não queimar a imagem, a regra deles é certa. Não pode nunca ter passado nua. É, eu também acho essa regra muito boa, porque Miss é uma coisa mais elegante, princesa, é bem diferente. O mundo de Miss e o mundo de modelo é totalmente diferente. Muita gente me pergunta qual é a diferença. Primeiro que já começa na passarela, que é completamente diferente. Você poderia então falar um pouquinho para a gente sobre a diferença que você mais se compara entre a passarela do Miss e a passarela de modelo? Então, começa já na simpatia, que uma Miss tem que entrar na passarela sorrindo, chamando a atenção dos jurados, do público presente. A modelo já não. A modelo, a manequina e a passarela tem que entrar séria, mostrar o que ela está vestindo, os produtos que ela está vendendo, não ela. Ela está vendendo os produtos. Então, ali está a diferença já. A modelo entra séria e a Miss sorridente. É. É que você me pergunta, eu respondo que um tem que ser séria e mais rápido e o de Miss tem que ser mais sorridente e mais devagar. Mas agora estamos com um profissional aqui que sabe falar melhor para a gente explicar. E já falamos aqui da mesa de jurados. Queríamos falar também um pouquinho dos Missers de infantil. Também é uma procura muito... Porque eu acho lindo as criancinhas quando participam. Poderia explicar um pouquinho para a gente se é a mesma preparação dos Miss do adulto, qual a diferença? Não, o meu forte mesmo é o infantil. Eu trabalho 27 anos e meio, e de 27 anos eu comecei já com Miss infantil. E até hoje, tanto que sou dono do Miss Brasil infantil, a diferença é que tem uma diferença... Tem ou não tem? Porque eu prefiro mil vezes trabalhar com criança que com adulto. Porque criança se fala assim, olha, amorzinho, a passarela é reta, ele vai reto, adulto, a passarela é reta, vai para lá. Então o adulto já diz, não, eu sou profissional, eu já desfilei várias vezes, eu sou uma Miss, sou um modelo e não te obedece. As crianças querem ser profissional, querem ser modelo, querem ser Miss e te obedecem. E depois, se elas fizeram uma coisa errada, entre nós, entre elas, elas sabem que fizeram errado e continuam. O adulto não. Se pisou errado na passarela, ele para, fica olhando para o lado, o que eu fiz. Então, o nosso segredo é melhor... Eu adoro trabalhar com criança, não tem como dizer que não trabalha com criança, eu adoro trabalhar com adulto também. Mas as crianças ensinam a passarela, dão de mil a zero nos adultos. Uma dúvida que entrou aqui na minha cabeça agora, as crianças não precisam fazer oratória, mas quais são os requisitos, então, para o Miss infantil? Então, foi uma pergunta boa. Teve um programa de televisão agora que colocou umas crianças de Silvão de Maiô, que inclusive cortaram... Eu fiquei sabendo. Foi cortado até o programa, está um processo enorme, e daí você já imagina, porque não há necessidade de colocar Maiô no concurso. Criança, a única coisa que você coloca é vestido de gala, ou um traje esporte, que não tem o que você mostrar em uma criança. A partir de 15 anos, eu, nos meus concursos, até Miss Praias, quando eu faço Miss Praias infantil, é traje havaiano até os 15 anos. 16, o biquíni com o Maiô já. Agora, criança, não há necessidade, de jeito nenhum, de usar isso. O único traje das crianças seria mesmo é o vestido de gala, que só conta a simpatia mesmo, que crianças são todas lindas, não tem outra coisa. Exatamente. Como já estamos chegando ao final do quadro, deixo uma mensagem de motivação para as meninas que querem ser Miss, Miss Plus Size, ou Mister, uma mensagem para elas bonita, para elas terem força e seguirem em frente no sonho delas. Bom, eu estou agora com o próximo concurso, que é o concurso beneficente, que é o Miss Barbie, Miss Ken, que é conveniado à Eliane da SBT. Então, eu convido todos a participar desse concurso, que é um concurso beneficente, onde todas as crianças, adultos, se vestem de acordo com a boneca, levam a boneca em mãos, com o mesmo traje que elas estão usando, e essas bonecas são doadas para as crianças em tratamento com câncer, contra o câncer. E tem fora o título especial, que é a Miss Barbie, Mister Ken, quem arrecadar mais alimentos, agasalhos, brinquedos, leva o título de Miss Barbie, ação social, e Mister Ken, ação social. Então, está no sexto ano, ano passado foi arrecadado mais de 1.500 quilos de alimento, espero que esse ano retorne tudo de novo, e acontece agora dia 26 de outubro em Curitiba, e já estamos com 37 candidatos inscritos. Então, está aí uma boa motiva para você começar a ser Miss através de um gesto desse. Então, a partir daí, você escolhe, quero ser Miss ou não, mas aproveita esse, entra no Miss Barbie, Mister Ken. Isso mesmo, quer deixar suas redes sociais para entrar em contato com você? Olha, o meu Face é Vando Baranec, Instagram é Baranec e Vando, ao contrário, e acho que é isso mesmo, que por alimento não conhece mesmo já, e agradecer a você por estar aqui na sua presença, eu que agradeço, falando sobre meus anos de carreira, e espero te encontrar várias, várias vezes, na minha passarela também. Com certeza. Então, gente, a gente vai ficando por aqui, muito obrigada pela audiência de vocês, até o próximo programa, fiquem todos com Deus, um beijo. Um beijo.